Música Decidi fazer enfermagem porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas e foi na ETM que eu consegui aprimorar a minha vocação. Hoje eu procuro dar o meu melhor a cada paciente. Posso dizer que estou realizada profissionalmente e feliz. Na Ranner nos preocupamos com o bem-estar de cada aluno. Por isso investimos em atendimento e qualidade. Trazendo tendências e novidades para você. Ranner Mogi Numa publicação bimestral e com uma tiragem inicial de mil exemplares, a revista oficial do Residencial Real Parque segue direcionada aos moradores, proprietários de terrenos e principais fornecedores deste residencial. O conteúdo informativo de matéria é relacionado à qualidade de vida, convívio social, ações administrativas internas e entretenimento para todas as famílias. Saiba sobre nossas revistas através do site www.fullred.com.br Escolher um bom vinho destilado na Offer. É acima de tudo um momento relaxante. E você ainda vai encontrar queijos, frios, massas e carnes especiais. Reserve na sua rotina uma visita semanal e deixe sua vida mais gostosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Para mim foi um privilégio poder ser a capa da revista atual e ainda participar com o Nivo Filho desta edição, junto dos meus filhos, o Herbert, a Mayara, a Laine, a Lígia. É um momento de descontração aqui no Teatro Municipal do Dr. Armando de Ré. Passar uns minutos de total descontração para que a revista pudesse ter também um clima daquilo que eu imagino ser um pai. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui na TV Full Red e poder levar um pouquinho da minha vida, da minha família, para os leitores da revista e agora também para os telespectadores da Full Red. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.